Fala galera, beleza? Aqui eu tô gravando com outro aplicativo que eu vou ensinar como baixar a Babyfrog. Muita gente não tem iPhone, mas eu vou ensinar como ganhar a Babyfrog da Samsung. Bora lá. Vocês viram que eu tô com outro gravador de tela. Eu troquei porque aqui do lado não dá mais espaço. Vou ensinar como baixar a Babyfrog de graça. Isso mesmo. Sem pagar nada. Sem gastar o dinheiro. Só vai perder espaço. Só vai perder espaço. Me desculpe, mas vai perder espaço. Fala galera, beleza? Eu vou estar como... Nossa, eu tô bugando aqui um pouco. Não é muita coisa o vídeo, mas vocês clicam nesse link aí. Clica aqui nesse azul. Clicam nesse azul. Vocês clicam. Daí, se não dá certo, é só tentar isso, sei lá, umas 50 vezes. Daí quando instalar, já vai tá aqui. Então vocês clicam aqui, ó. Nesse... Esse é a Missing Front. Vou deixar de baixar o volume. Faz uma coisa muito importante. Ele... Eu não sei se é a versão antiga, mas ele tem umas limitações. Como o controle... Eu preciso de um controle pra jogar o jogo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. 2013. E 13. Eu vi aí. Será que aconteceu? Não se preocupem. O jogo já tá. E... E eu vou jogar bastante. Eu acho que não tem outro. É bem rápido. Mas eu vou mostrar uma coisinha muito importante pra vocês. Nós vamos jogar uma Missing Frog. É um Missing Frog muito diferente. A gente vai ver. Então vai jogar. Copia. Só esse aqui. Vamos reagir. Minha sonha. Eles aqui... Eu já assisti ele. Mas olha o que é isso. Eles separam. Com o que é Missing Frog. Só que não conseguiram. Fui oculto com o que eu sou chamado. Tá mandando do Berninha? É meio que... Não, eu tô gravando o vídeo. Esse é um Berninha. Esse é um Berninha. É um Berninha. É um Missing Frog original. Que ainda não lançou. Que eu vou trazer. Esse aqui é meio que... Meio que... Dá pra fazer a mesma coisa. Se não tem celular. Não pode ir de carro. Aí dá pra fazer a mesma coisa. Vou ter um sapo verde. E tipo assim. Tem um canhão. Um monte de coisa. Quando você pede no canhão. Você pede pra tirar. É muito... Assim tem avião. É meio que um ciclo. Só que... Parece que o jogo foi processado. É um jogo que você pode... Todo ele tava sendo anunciado. Aí vem a velocidade. Fazer muitas dimensões. Esse aqui. Tipo assim. É meio que uma cópia do jogo. Tipo assim. É meio que uma demo de um jogo. Tipo assim. É meio que... É um jogo. Mas... Só tipo assim. Só o personagem que muda. Só não tem celular. Essa coisa. Tem essa parede em volta. Que tem no jogo original. E hoje a gente vai pular um pouco a cidade. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Esse aqui eu vou... Eu vou fazer mais. Esse aqui tá... Os canhões. Quando você vai. Olha aqui ó. Pelo canhão. Você pode escolher o lado. Coloca pra cima. Ó. Ó. Tem uma privada gigante. Que eu acho que... Que dá pra ir. Bem parecido. O outro jogo. Ó. Ah. Falava quase. Pronto. Aqui ó. Tem privada gigante. É muito legal esse jogo. Ó. Só pra falar. Eu tô jogando no... Eu tô jogando no celular. Com o controle de PS4. Eu não tô controlando não. Eu tô jogando no controle de PS4. Você vê aqui ó. Você vê aqui ó. Eu tô jogando aqui no controle de PS4. Tipo assim ó. E eu mexo assim ó. E o boneco também anda. Entendeu? É meio que... Eu fiz um tutorial disso aí. Aí... É só pensar como se... Como se... Como se... Como se jogar... Como se jogar controle de PS4 no celular. E aparece um vídeo de um cara. Aí eu vou... Eu também vou fazer um tutorial de como... Jogar sim. Porque todos os vídeos agora. Sei lá. Eu vou jogar com isso. Aí eu vou... Aí eu vou fazer um tutorial. Aí eu... Aí eu vou fazer um tutorial, tá? Eu acho que... Só quis fazer esse vídeo primeiro. Mas gente. Eu vou... Eu vou ficar... Gravando bastante esse Amazing Frog. Vou ficar bastante tempo. Então se vocês gostarem do... Deu gravando esse Amazing Frog. E eu agradeço muito. Então vamos lá. É só. Então... Tchau. 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 Obrigado.